Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos a nossa viagem no tempo. Anos 70, anos 80, anos 90. Começa agora, Sons da Balada. Aumente o volume e boa viagem. Salve, salve, você ouvinte amigo, você ouvinte amiga. Eu sou o DJ Anderson Jackson e começa agora mais um programa Sons da Balada. O seu encontro semanal com a grande viagem aos anos 70, 80 e 90 em ritmos dançantes para fazer o seu domingo ficar em alto astral. Durante a semana e também durante o dia de hoje, eu recebi várias mensagens aqui no meu WhatsApp, 999-938440, pedindo muitas músicas, mandando recados. Vou tentar atender a todos aqui. O pessoal tem sempre pedido bastante músicas. E todos vocês que quiserem podem enviar também a mensagem para o nosso WhatsApp pedindo sua música. Ah, mas Anderson, eu não sei o nome da música. Não tem problema, diz o nome da cantora, do cantor, da banda, ou o tema de um filme, tema de novela, que a gente pesquisa aqui e vai tocar para você curtir aqui com a gente. E quem quiser pedir música agora também já pode, através do WhatsApp 999-938440. E já vai estar concorrendo ao sorteio de um pendrive recheado com vários flashbacks. Um alô especial para o ouvinte Cid Plácido, ele que mora lá no Robalo. Também um alô especial para a Vera Lúcia, do Marcos Freire 2. Um alô especial para o Wesley, lá da zona de expansão, o popular Lelo. Um alô especial para o colega Moisa, locutor. Também sempre ligadinho aqui no Sons da Balada. E a você taxista, você plantonista, você que está no restaurante, numa pizzaria, você que está na lanchonete, você que está sem sono e quer ficar numa vibe bem positiva para começar a semana que vem, em alto astral, afaste os móveis da sala. E vamos curtir o primeiro bloco do Sons da Balada, aqui na 106.1 APRB FM. Como você ouve, Sons da Balada. Sons da Balada. E vamos curtir o primeiro bloco do Sons da Balada. E vamos curtir o primeiro bloco do Sons da Balada. E vamos curtir o primeiro bloco do Sons da Balada. E vamos curtir o primeiro bloco do Sons da Balada. Amém. 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 DJ Anderson Jackson, aqui a música não para. Música Sounds da balada Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sous da balada 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 Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca tá pra lembrar O sol está sobre você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida 106.1 Nunca tá pra lembrar O sol está dentro de mim Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mixação Uh, 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 uh Uh, 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 uh I want to be alone Você está ouvindo Sons da Palada Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Eu vejo sua boca e te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Captar a vibração Que sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Penso em provas de amor Ensaio um show passanal Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca e te falo bobagem Fixação Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Fixação 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 Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Música DJ Anderson Jackson, aqui a música não para Eu sou Eu sou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou A luz das estrelas Eu sou A cor do luar Eu sou As coisas da vida Eu sou O medo de amar Eu sou O medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Eu sou O seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar Do vampiro E as juras De maldição Eu sou A vela que acende Eu sou A luz que se apaga Eu sou A beira do abismo Eu sou O tudo E o nada Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você Não está em mim Das estrelhas Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos Eu sou o amor Eu sou A dona de casa Nos pegue-pagues Do mundo Eu sou A mão do carrasco Sou raso Largo Profundo Eu sou A mosca Da sopa E o dente Do um tubarão Eu sou Os olhos Do cego E a cegueira Da visão Eu sou Mas eu sou O início O início O início O meio O meio Eu sou O início O fim O meio O meio Eu sou Você ouve Sons da balada Eu canto e danço Que dá Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se estranhara Canto e danço Que dá Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cara Minha cara Minha cuca ficar Minha cara Minha cara Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se estranhara Quanto e danço Que dá Sinto 6.1 Sinto 6.1 A B B F M E Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Que se estranhara Canto e danço Que dá Você está ouvindo Sons da balada Dá balada Dá balada A B B F M E A B B F M E Alô, alô, Marcia Aqui quem fala é da terra Travaria Estamos em guerra Você não imagina a locura O ser humano Tá na maior pintura Por quê? A cada vez mais Deu em氣 Alô, alô, Marcia A fria Você está virando sia Canta um por si, soa o mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo alforia Porque canta das vias mais Down, 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 no rei, sai de ti 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 Down, down, no rei, sai de ti Alô, alô, carrosinho A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O mundo começou a fechar Tem sempre uma e atola pra atola As canta as vias mais Down, no rei, sai de ti Down, down, no rei, sai de ti Down, 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 no rei, sai de ti Down, down, no rei, sai de ti Alô, alô, Marcinha Aqui quem fala é da terra Da varia, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano está na maior piscina Por quê? Cada dia mais Eu não imagina a loucura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estou de volta para o terceiro bloco do Sons da Balada, o programa que é só energia, que é solta astral, na sua noite de domingo. E começamos o terceiro bloco atendendo ao pedido musical do Hugo Tamaceno, ele que é morador lá do Luzia e está pedindo para reviver um grande clássico do passado, Oh Carol, grande sucesso dos anos 60 e que foi repaginado com a outra batida nos anos 90. Aqui com o DJ Anderson Jackson no Sons da Balada. Você está ouvindo Sons da Balada. E aí, Anderson Jackson. 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 It's my own design. It's my own reform. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the wall comes rolling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to rule the world. I can't stand this indecision. Married with a blackout vision. Everybody wants to rule the world. Say that you'll never, 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 never need it. One headline, why believe it? Everybody wants to rule the world. A better day, I'll see you. All of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. A música não para. DJ Anderson Jackson. A música não para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E com esse grande clássico do rock internacional, nessa pegada dance remix, finalizamos o terceiro bloco do Sons da Balada, esse aí é o som do Talk Talk, It's My Life. Antes você curtiu Sex Ears, Weak Feel, Domino Dance, Pets Your Boys, Everybody, Runs to Rully the World, Tears for Fears, Cinema, Ice MC, The Rhythms of the Night, Corona. E a primeirona foi O Quero, do Andrew Sixty. Depois do intervalo, eu volto para o quarto e último bloco do Sons da Balada de hoje e faremos o sorteio do pendrive recheado só com grandes clássicos do passado para você curtir aí na sua casa, na sua festa, no seu carro e sair dançando por toda a cidade. Continue aqui na 106.1, a PLP-FM, curtindo aqui o Sons da Balada com o DJ Anderson Jackson. Então volto já. Você ouve Sons da Balada. Como você ouve Sons da Balada. Voltei para começar o quarto bloco do Sons da Balada de hoje em muito alto astral com aquela pegada densa e a vibe retro que você tanto curte aqui na 106.1, a PLP-FM. Atendendo a pedido agora da Marisete Cardoso, lá da Veneza, ela que está pedindo um som do Jota Quest. Então vamos abrir o quarto bloco com o som especial dessa grande banda mineira. Você está ouvindo Sons da Balada. Sons da Balada. Sons da Balada. Sons da Balada. Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E com o super som do capital inicial, a sua maneira, finalizamos o quarto e último bloco de hoje dos sons da balada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez, tchau, 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 tchau. Você ouviu, você ouviu. Tchau, tchau, tchau.